Fala galera, beleza? Tudo bem? Fala, eu é o Hernando E hoje eu trago a gente aqui jogando Super Surf Gente, eu tô precisando de uma série aqui jogando jogos antigos Se eu decidir bater pelo menos 3 likes, eu trago essa série Então deixa o like para o canal aqui no sininho e bora começar esse vídeo Yeah, 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 yeah Sabe que é o Sid no beat Yeah, yeah, mhrap novamente Eu perdi o obito e a rim Não cheguei a tempo com o meu riraxim E ter que olhar pra coxina sim Pensando que meu filho vai crescer sem nós, sem mim Quem é esse mano aí que quer destruir minha vila Acabar com minha família que tenta tirar minha vida Eu só tento entender que eu perdi muito do que eu tinha Não posso perder a coxina, eu quero que meu filho vive Nem que eu derrote esse ninja na mão Usando o deus voador do trovão Veio a minha fama de quebrar vilão Como o flash ofuscando tudo na minha direção Sobrado pouco, flash de gonohai Melhor que corra se vê o ninja high Parece um bom moço, mas na luta é outra Deve sua escolha, pega essa kunai Tobirama, a frente do velho sai o Tobe Iraya sabe da fama Minha sou da Reli de Shinobi Nika sem maldade, você pensa que me engana Baby, olha o tempo no meu rolo Esse é muito verde que ela ama Vou fazer um Naruto Só clama por quarto, Hokage Quando te chamar na pare, vem Joga com agilidade, vem na vibe do Yandai Sabe que isso é muito hard, modo seno em diversidade Baby, só minuto na Mikaze Se me encara, então Mikaze, Kaze Kage Não é brabo quando o assunto é velocidade Eu falo pra minha Ferrari Rápido tipo Minato Eu corro, corro, mas cê nunca me alcança, vem Desde criação cê mandava, vem Ganhei nem mais a mentalidade além Te unir tão cedo, mas o que que tem? Eu sou assim, vela demais, me torna Jonin Sinto que o topo tá perto pra mim Só pisando no fundo nesse Hiraijin Eu acelero, yeah Mano, cê sabe que eu acelerei Com Hiraijin me teletransportei Me traz o manto que agora eu cheguei Eu acelero, yeah Olha no topo o rosto do sensei Tipo o relâmpago eu já te passei Esse Rasenho eu juro que acertei Eu acelero, yeah, yeah, yeah Sabe que eu acelerei Com Hiraijin me teletransportei Me traz o manto que agora eu cheguei Eu acelero, yeah, yeah Olha no topo o rosto do sensei Tipo o relâmpago eu já te passei Esse Rasenho eu juro que acertei Se avistar o Minato na sua frente Fuja imediatamente Dizem que é o pupilo de Jiraija Seu poder é tão surpreendente Tipo um ser unipresente Gênio tipo o Itachi Madara Desapareço tipo sumidão Reapareço com a Kunai na mão Sua bicho dama não vai passar não Ninja mascarado vou são vacilão Corpo intangível e eu não te acertei Mas vejo além desse teu xaringão Só pega o Jutsu que eu criei A Kunai tá voando Esse é o Rasengan Muito mais velocidade que tá de capa saco Correndo mais do que o Bolt Dirigindo minha Ferrari Quem é o Flash comparado O Minato Namikaze O Madara de BM e o Jet do Roshigaki O Kakuzu de Kamara E o Ridan de Macerati Rito saltando no tempo Sonic passando fases E acelera só delude o cavaleiro de verdade Meu papalega pega minha velocidade Eu acelero, yeah Mano, cê sabe que eu acelerei Com o Hirachi me teletransportei Me traz um manto que agora eu cheguei Eu acelero, yeah Olha no topo o rosto do Sensei Tipo o Relâmpago eu já te passei Esse Rasengan eu juro que acertei Eu acelero, yeah, yeah, yeah Sabe que eu acelerei Com o Hirachi me teletransportei Me traz um manto que agora eu cheguei Eu acelero, yeah, yeah Olha no topo o rosto do Sensei Tipo o Relâmpago eu já te passei Esse Rasengan eu juro que acertei Eles disseram que meu egg é grande Que eu sou um ninja do tipo arrogante Que sem ter medo, só pelo semblante Ninja X, novo e lendário Pra que fazer justo se eu tenho uma pessoa Metendo bala na cara desses figurantes No meio da guerra, yeah No maná, mano, lho, vibra Sabe que eu posso prever e te ferrar nessa briga Porque eu tô te perfurando, sigo o Flex na esquiva Tá ligado, mano, renegado na vida Ya, 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 é que eu sou no Kenin Com noite doce assim, vem falar pra mim Mestre do Shinobi, vocês nem são tchunin Vem pro valido, vem ver se ganhar, yeah Correndo parinha de frente com meu traje de batalha E essa marra que acaba com o seu exército ninja Na tetanóis é potente, o biso na sua cara E a espada parte tanto que até vira jacina É que eu sou um ninja, mas nigga no cap Metendo com o naibe no peito dos cria Só chute o duplo, pega o papel, bomba Cata, na sua face, acata, na mutila É que eu tô de volta na cena e eu sei que muitos duvidados Em overpower, muita areia pro teu forte Se é do terceiro, já não sei no rap Se é do terceiro, já não sei no rap Se é do terceiro, eles só sabem que eu já retornei da morte Fracos demais, não adianta Teu lábio, rapaz, cê sabe, devama Em meus ideais, é assim que se alcança Buscando a cabeça dos gags e da aliança Tá tudo vermelho, isso nem é charingão Mas seu ativão é o olho que tudo vê Era só um meteoro, mas minha mente vilão Tô fazendo mandador, já tô cansado de você Raca, sou bravo, mas nigga no cap A logo do clã, a grife dos ninjas Aqui pra mim isso já é uma peça O retorno da lenda divina de tia Só desviando, girando, cortando Quem chute, sou rádio que te paralisa Não me engano se não toma jute Sou bola de fire Porque eu tô tacando fogo na sua noite, salvadinha Cê tão manipuloso, eles sempre fazem o que eu vou Eu nunca posso ser comparado O meu nível é muito mais alto Muito luxo no que ninja e grife E o meu nome pra sempre será lembrado Como o lendário renegado Outro patamar sou visionário Ninja voando Pega o pescoço, acelera, matando esses pelas Eu tô só começando Já tô no ódio, já visto a figura de esmortes Foi salvaçando Eles disseram que isso não era guerra Achavam que eu tava brincando Sabe que eu tô te matando Gang, 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 gang Sou minha própria gang, gang, gang Yeah, yeah, eu sou minha própria gang Gang, 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 gang Sou minha própria gang, gang Yeah, yeah, com os 0 ou 100 Rega sou ninja, maniga, no cap Metendo com o naiva e no peito dos cria Só chute duplo, pega o papel bom Acatou na sua face, acatando a mutila Chega de selo correndo bolado Com o amor pra trás, tá e justa é pica Pode avisar que agora o Deus da guerra Não é só história de mitologia Rega sou bravo, maniga, no cap A logo do clã é a gripe dos milho Aqui pra mim isso já é uma peça É o retorno da lenda de milha de dia Só desviando, girando, cortando Gang, jutsu, rádio, 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 rádio Não me engano se não toma jutsu, bola de fare Porque eu tô tacando fogo na sua noite, salvadinha Tô tipo Madara Tô tipo Madara Uti Ramadara Eu sou Uti Ramadara Tô tipo Uti Ramadara Figurante não me para Meu xaringante devasda Uau uau Tô tipo Madara Mas bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, deixar o canal, até o sininho, então, até o próximo vídeo, e falou!